A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo. A população do Vários Alimentos e vocês caminhoneiros retribuindo esse favor para essa associação. Isso aqui é um rato para a gente mostrar que a gente também estamos juntos com vocês. Isso aqui foi tudo que a gente recebeu. Temos suficientes, então a gente tem que dividir com quem precisa. Mais justo do que uma entidade e mais alguns que talvez a gente vai distribuir mais tarde ou na finalização da greve. Que a gente vai doar para quem precisa. Isso aqui foi tudo recebendo da nação, do povo de feira, que se uniram. Gente que a gente nem sabe, talvez nem seja caminhoneiro, nem parente de caminhoneiro. Mas que pararam aí, nós já recebemos o abraço dos nossos braços abertos. A população do Vários Alimentos e vocês não estão nessa associação com câncer. Com certeza. Claro que a gente tem que dividir. Nós somos humanos quanto todo mundo. A imagem da gente era mal vista, mas não é assim. O pessoal via. O caminhoneiro está à prova hoje o que é o caminhoneiro no Brasil. Em três dias, o Brasil está parado. O Brasil está parado. A gente foi criticado com várias pessoas que eram drogados. E hoje estou sentindo saudade do barulho do caminhão na estrada. Do barulho do caminhão. Que nós atrapalhava a estrada, nós atrapalhava o trânsito dentro da cidade. Nós é horário para entrar na cidade. E hoje, a nação está sentindo saudade do barulho do caminhão que vocês estão vendo aí. As pessoas mobilizando vocês, doaram alimentos, vocês retribuindo para esta associação com câncer. Como é que você se sente fazendo este ato? Nós nos sentimos lisonjeados pela população, que está nos dando todo esse apoio. A situação é crítica para nós. Então, nós só temos que agradecer esse pessoal. Quinto dia de greve. O acordo com o governo, vocês não concordaram o porquê? O governo não ofereceu nada. Porque ele não nos deu uma garantia que isso aí vai continuar. Eles querem 15, 30 dias e depois volta tudo de novo. Como nós não temos confiança no governo, nós vamos continuar aqui. E você? Com certeza. Fala com a palavra do meu colega aqui, que temos dessa forma mesmo. A nossa imagem como caminhoneiro é uma imagem de sujo, imagem de vagabundo. E aqui é caminhoneiro, aqui é caminhoneiro. E a gente somos um trabalhador, um cidadão de bem. Então, o nosso objetivo é o quê? É o cidadão botar a comida dele dentro de casa. Aqui é difícil, está difícil, está difícil o jeito de combustível dizer que está. E para pagar a letra do caminhão. Para pagar a letra do caminhão, pneu, olha, tudo está caro. Estão aqui, ó. E a doação do povo, a população. Aí se tornou isso aqui, ó. A gente vê que não tem marginal da estrada aqui. Todo mundo quer caminhoneiro aqui, ó. E nenhum som marginal. Como media o governo, mede a gente. A polícia rodoviária para a gente e não procura saber o que é que você tem. Não, procura logo o marginal. Trata com marginal. Hoje mudou a história aí, ó. A gente parou o país. Como o paizinho falou, hoje estão sentindo falta do barulho do caminhão. Estão sentindo falta do caminhão incomodando na estrada. Por quê? Porque o caminhão fez a diferença e está fazendo a diferença hoje. Tudo parado. Sem caminhão Brasil para. E nas redes sociais, o mundo todo apoiando vocês. Com certeza. Isso aí é porque viu o impacto que causou. Então, se o governo não se abrir, a gente não vai abrir de jeito nenhum a estrada. Tanto o Chico como o Dani. Todos nós. Todos nós vencemos, unidos. E hoje chega o quinto dia de greve. Vai parar? Vai continuar? Vai até quando? Tem alguma... Só vai parar quando o objetivo da gente ser concluído. É o combustível cair e despencar. Com certeza. Ninguém está aguentando. Ninguém está aguentando não. Qual a previsão? Vocês querem quanto de combustível para chegar, mais ou menos? Mas que dê para nós trabalhar, que não está dando para ninguém trabalhar. Não está dando para ninguém trabalhar do jeito que está. Quando der para a gente trabalhar e rodar, que eu tenho caminhão, ele tem caminhão, ele tem caminhão. Quando der para a gente trabalhar, a gente vai sair, vai parar a greve, vai embora, todo mundo para as casas, trabalhar e carregar os caminhões e abaixar aqui. Não tem condição. Ninguém, nenhum tem condição de abaixar um caminhão hoje, parar numa bomba e abaixar e encher o tanque. Nenhum de nós temos condição disso. Como é que paga a letra? É doloroso o caminhoneiro sair e o seu caminhão quebrar uma coisa, uma besteira, uma caixa de marcha e o caminhoneiro não tem condições de chegar e consertar. Entendeu? Ter que estar pedindo ajuda a um e a outro, isso nunca aconteceu. Eu venho de uma família de caminhoneiros antiga, ó. Toda a vida não foi bom, mas a gente trabalhou. E nós somos, sabe o quê? O coração da nação brasileira. Nós somos o coração. Entendeu? E quando o sangue do coração para, a nação toda sente. Entendeu? Como está sentindo agora o coração parado. Toda a nação está sentindo. Hospital, aeroporto, supermercado. Toda a nação, viu? Porque todo move em cima de um caminhão. Em cima, como dizem por aí alguém, em cima dos marginais. Que nós não somos marginais, nós somos trabalhadores. Trabalhadores. Nós estamos aqui com uma causa justa. Não é só do caminhoneiro, não é só do diesel, não é só da gasolina, não é só do petróleo. Nós estamos aqui com uma causa aqui do Brasil inteiro. Em Deus da criança, da merenda escolar até a universidade, saúde pública e todos nós. Nós estamos aqui lutando. Nós estamos até convocando o povo aí nos finais de semana, se por acaso a greve perdurar mais uns dias, para vir ajudar a gente aqui. Não com paralisação, mas com manifestação aqui, para ajudar nós aqui. Porque nós não estamos aqui brigando por uma causa injusta. Estamos brigando por uma causa justa aqui. Nós queremos o apoio de toda a classe brasileira, do mais baixo até o mais alto. A notícia é divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo.